Olá, meu nome é Maria Augusta Marcharena de Oliveira e eu sou vice-presidente da Associação Sul-Rio Grandense de Pesquisadores em História da Educação, ASF. A nossa associação apoia intensamente o Portal do Bicentenário, tendo em vista que este se constitui um importante espaço de produção e divulgação de conhecimento há cerca dos 200 anos de independência do Brasil, conhecimento este crítico e reflexivo que busca promover a valorização dos diferentes sujeitos que atuaram em nosso processo histórico. Além disso, se constitui também um espaço de diálogo entre docentes da educação básica e do ensino superior e pós-graduação. Nesse sentido, considera-se que é fundamental que as diferentes associações científicas apoiem essa iniciativa, tendo em vista o seu importante papel social de produtor e difusor de conhecimento. Legenda Adriana Zanotto